Bom dia, bom dia pessoal Nós estamos na luta, já cedo aí E nós estamos no meio, a briga de vaca nós estamos no meio Ai, dá medo de levar para tarde O povo tem medo, imagina se o povo tem medo, imagina eu Olha lá, um querendo dar coice no outro Agora vou abrir o portão para as vaqueiras entrar para dentro Já sortamos uma já, o bezerrinho está mamando Aprendi, aprendi, aprendi Entra vaca Vem Vem tá bezerrão Aprendi, aprendi 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 Vem Vem Aprendi Aprendi Essa é da leiteira, agora vem duas Eita Eita pô, que tamanho de chifre da bexiga Já entrou doido, uma vez só E a azadinha é doido, tem azadinha Calãozinho mais louco ainda Uma vez Uma vez de cada, uma vez de cada Para tirar o leitinho Vai boi Vai vaca Cabritinho do lado Ó Vidinha boa Meu pai do céu Vidinha que todo mundo quer Vida de peão Vida de peão Essa é a ordem da mamar para o bichinho Ou não, tirar leite né Ó, aqui tá o nu Vida de peão mamando Calãozinho fazendo aquele serviço No dia a dia Vida de peão Vida de peão Nós tá aí, né, tirando o leitinho, já cedo, 5h40 da manhã, por aí vai, né, olha o pesadinho, olha o tamanzinho das crianças, o trabalhador, olha lá, por aí vai, calma, olha, nossa, que cheirinho de milho, olha lá, tá mijando que nem louco, olha o leite correndo no chão, é o ouro, esse aí é o ouro, bom dia pra vocês tudo aí, obrigado. Oi rapaz, que no céu aqui, bora aqui, bora, 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 bora. O sol, o sol, o sol, tudo dia a dia, esse é o dia a dia de um barqueiro, do medeiro, né? Esse é o brabo, né Chico, esse é o brabo, tem uma carriola cheia, ó. O primeiro vem fazer a linha de frente. Essa é a vida que Deus dá. A gente tem que agradecer, todos os dias. Agora nós vamos soltar ela em outra pasta pra pastar. E o carro não vai cercar elas pra não sair da rota. Não vai cercar a rota, gente. Vai pra não entrar naquele lugar. Vai. 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 E eu fazendo a linha de frente, hein? Vai vendo o tom de vaca. Vai. 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 Vai.